Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, vocês já são conhecidos e merece uma boa explicação sobre o que nós fazemos na área de fisioterapia ortopédica, traumatológica e desportiva. Primeiro, o primeiro contato se faz com uma boa avaliação. Nós vamos conversar com o nosso paciente para saber o que ele tem, qual que é a sua problemática, se ele já procurou auxílio médico, se ele fez algum exame de imagem e fazemos, além da anamnese, que é essa conversa, testes físicos ou chamados de testes especiais para identificar a lesão de um determinado tecido, alguns testes funcionais, onde ele vai reproduzir alguns movimentos e de forma dinâmica nós vamos ou não interpretar aonde que está a sua lesão. Aplicamos muitas vezes questionários, também são indicados numa avaliação fisioterapêutica e após feito isso, a gente faz o nosso diagnóstico fisioterapêutico, traça quais são as condutas adequadas e vai acompanhando esse paciente. Reavalia ele durante uma fase específica do tratamento e numa fase final onde ele está bem recuperado, você dá alta para esses pacientes. Então, o que a gente usa de forma geral na nossa área? Usamos eletrotermofototerapia, vocês já aprenderam comigo, para aliviar a dor, diminuir um contexto inflamatório e induzir uma cicatrização tessidual. E nesse contexto nós temos o laser, as correntes elétricas terapêuticas, o ultrassom, a crioterapia, vários recursos que promovem calor, como o infravermelho, a diatermia por ondas curtas. Eu utilizo após uma fase de dor, de contexto inflamatório, de irritação intensa, os exercícios terapêuticos que se enquadram na cinesioterapia. Aí cada caso merece um tipo de terapêutica por exercícios. Esses exercícios devem ser feitos com supervisionamento do fisioterapeuta, com carga controlada, com recovery, que é um descanso, um tempo adequado, número de repetições de séries, quando você vai colocar ele para carregar um determinado peso. A gente, no caso principalmente da desportiva, reproduz gestos desportivos para analisar se ele está com o gesto adequado, para que ele não tenha lesão ou re-lesão. E muitas vezes ensinamos, corrigimos esses gestos, para que ele possa ter uma biomecânica, um bom alinhamento e preparo dos tecidos durante esses gestos da sua atividade esportiva. A gente faz muita liberação miofascial, com vários instrumentos. Nós, eu no meu caso, trabalho com quiropraxia, que são técnicas de manipulação óssea para melhorar alinhamento das peças ósseas, mobilidade e alívio de dor tecidual. Eu faço tração eletrônica numa maca, toda computadorizada, que descomprime estruturas da coluna e sendo assim, ele vai ter um benefício de alívio de dor, de descompressão de nervos, de discos em patologias específicas. Eu trabalho com acupuntura, muitas vezes com estímulo elétrico nas agulhas de acupuntura, que chama eletroacupuntura, para promover contexto de alívio de dor, desinflamação e relaxamento tecidual. E eu preparei para vocês um videozinho curto para que vocês possam ver na prática clínica como que a gente utiliza isso aí. É um paciente que teve um estiramento de panturrilha e passou por essas etapas, do início até o final do tratamento, para vocês conhecerem um pouquinho na prática clínica, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que eu tenha ajudado. Um abraço e até breve!